Sobre o acervo de partituras Vermelhinho do Castelo Branco. Eu disse anteriormente, numa fala, que eu ouvi do Paulo Castanha, num bom que houve em Campinas, ele disse que nós vivemos a era dos acervos. Muitos acervos têm sido colocados à disposição e o maior de todos, o maior de todos, com certeza, é o acervo Vermelhinho do Castelo Branco. E o professor Lenine vai nos contar sobre ele e os direcionamentos desse acervo. Professor Lenine, com a palavra. Muito obrigado, Mauro. Bom dia a todos. Realmente, o acervo do professor Vermelhinho do Castelo Branco, cuja sílaba nós apelidamos aqui no grupo de pesquisa de AFECAB, vocês vão ver na apresentação depois, não tem rival, né? Hoje, quanto à quantidade de material, de partituras, de compositores, de obras. E hoje eu venho trazer ao Vísceras, né? Uma segunda parte desse acervo, que completa o acervo, e que eu tenho muito prazer de falar dela hoje. Então, vou passar a apresentação para nós nos guiarmos com mais facilidade. Obrigada. Muito bem. Vocês estão vendo, né, direitinho? Sim. Ótimo. Obrigado. Sim. Então, nós vamos tratar aqui da segunda parte desse acervo. Para quem não está tão familiarizado com esse acervo, e com o professor Emelindo, esse acervo foi disponibilizado pela família, pela Casa do Piano, que foi para quem foi doado esse acervo, na pessoa do Rogério Rezende, lá em Brasília, e pelo Instituto Piano Brasileiro, que teve o acervo em suas mãos durante algum tempo, com o qual nós somos associados e trabalhamos juntos há algum tempo, na pessoa do Alexandre Dias. Sim. Desculpa a interrupção, mas você consegue abrir mais a tela e tirar esses, os outros slides menores? E fica melhor a visualização para todos. Fábio? Pois é, eu acho que vou ter problemas com isso aqui. Zé, mas o problema, eu acho, que é o meu... O meu... Ah, meu Deus do céu. Melina, você me ouve? Eu te ouço perfeitamente. Sim. Melina, por favor. Oi. Ajuda o Lenine com isso. Eu te ouço perfeitamente. O problema é que o meu... Ah, tá. Perdão. Deixa eu... Pode ser que eu tenha aberto o arquivo errado aqui. Vamos ver. Porque o meu... PowerPoint está dando uma... um bug, entende? Às vezes aqui. E ele não consegue abrir em tela inteira. Mas... Vamos tentar. Vamos tentar. Puxa, tá difícil aqui. Eu não estou conseguindo achar... Quando eu peço ao Fábio a apresentação... Eu não estou conseguindo achar o arquivo. Não sei por quê. Vamos ver. Estava muito ruim para ver daquela maneira? Não. É só que da outra maneira fica melhor ainda, né? Mas pode ser... Vamos tentar aqui. Espera aí. Assim vocês estão vendo, certo? Sim. Assim melhorou? Sim. Está ótimo. Ótimo. Então, vamos seguir em frente. Melhorou. Essa... Esse acervo, então, foi disponibilizado no finalzinho de 2016. Quando foi feita a digitalização do acervo pelo Instituto Brasileiro. Quando nós entramos para fazer a listagem, catalogação e eu criei o grupo de estudo que agora tem esse material nas mãos e do qual estão saindo realmente muitos trabalhos de pesquisa. E muitos concertos, recitais, materiais que até então eram bastante desconhecidos, mesmo das pessoas estudiosas desse tema. E que hoje nós temos assim como uma referência absoluta, né? Essa segunda... Hoje eu vou falar sobre a segunda parte desse acervo. À época, ele não pôde ser digitalizado inteiro por causa de falta de recursos, de tempo, financeiros também. E agora ele foi terminado de digitalizar. Essa segunda parte do acervo, ela contém, além de uma documentação grande de biblioteca pessoal dele, recortes de periódicos, cartas, programas. Ele tem uma obra impressionantemente grande que ele foi produzindo, fazendo, criando durante toda a vida profissional dele como arranjador. Principalmente arranjador de material folclórico, de modinhas e lundus. Mas também de canções de compositores vários, alguns de compositores bastante conhecidos brasileiros. Bem, quem quiser saber mais sobre o AFECAB, ou seja, o acervo de partituras em Hermelino Castelo Branco, pode procurar nos anais da ANPON de 2017, por esse artigo, que foi escrito pelo professor Mauro Chantal e por mim, que fala sobre o acervo, sobre a descoberta, sobre a criação do grupo de estudo e etc. Então vocês vão ficar bem informados lá. É fácil de achar nos anais. Quero agradecer muito a Casa do Piano, na pessoa do Rogério Rezende, no Instituto Piano Brasileiro, Alexandre Dias, sem os quais, impossível fazer esse trabalho. E chamar a atenção para que o Instituto Piano Brasileiro, ele é subvencionado por contribuições, doações. E faz um trabalho inestimável para a cultura brasileira, para a música brasileira e para a canção brasileira. Então quem puder contribuir é incrivelmente bem-vindo. Como eu estava falando, essa segunda parte do acervo que nos veio agora, tem documentações várias, tem parte da biblioteca do Hermelino, e tem 24 álbuns de modinhas, mundus, canções de vários compositores, com arranjos que é até difícil saber como chamar. Na música de câmara brasileira, nós chamamos de várias maneiras, arranjos, realizações, harmonizações, então são tratamentos de material, tanto folclórico quanto de outros compositores, que ele finalizou, ele escreveu a parte do piano. Então existe ali um trabalho de compositor. O Hermelindo é, bom, não preciso, aliás, talvez precise falar dele, ele foi como profissão arquivologista, trabalhando para o Ministério Público durante quase toda a sua vida, ainda se aposentou por ele, mas, paralelamente, desenvolveu uma das carreiras artísticas mais importantes do país, como cantor, como professor de canto, como pianista, e também como pesquisador, arquivologista, usando o know-how que ele tinha nessa área, para fazer a organização do material de canção brasileira. Ou seja, ele era um conhecedor dessa longa tradição brasileira, tanto de composição de canção de câmara, e popular também, quanto nessa tradição de recolha de material folclórico, para ser estilizada, digamos assim, arranjada para ser feita em sala de concerto. É uma tradição que nós vamos ter no Brasil com luminários como Mário de Andrade, Luciano Galeu, Heitor Vila-Lobos, Guerra Peixe. Imaginem que, por exemplo, canções que são os standards, o padrão total, tanto na docência, na pedagogia do canto, quanto na sala de concerto, são visitadas o tempo inteiro, como as canções do álbum Canções Típicas Brasileiras do Vila-Lobos, onde tem ali Xangô, Estrela é a Lua Nova, que toda hora são gravadas e os mais desavisados atribuem a composição ao Vila-Lobos. Na verdade, são canções de autores anônimos que foi feito esse tratamento pelo Vila-Lobos. E é óbvio que existe uma grande parte de autoria ali também, porque ao reler esse material e trabalhá-lo, ele o recria. Existe uma parte de composição, como eu já falei sobre ele, ele é lindo e muito forte. Então, esses composições podem ser comparados internacionalmente com Britain, na Inglaterra, com Copland e Burling, que se você quiser hoje ter o seu primeiro contato com o Negro Spiritual, bote numa pesquisa na internet, vai aparecer Harry Burling, que foi quem coletou e colocou numa antologia uma grande parte dos Negro Spiritual e arranjou para piano. Mas, com a diferença de que o tratamento pianístico que Burling dá é um tratamento de guia, que praticamente nem pode ser colocado no palco. Ele vai ser trabalhado pelo pianista que vai tocar para ter uma performance pianística mais condizente com o estilo e mais complexa um pouco. E no caso do Hermelindo, não. As realizações pianísticas, como eu gosto de chamar dele, são absolutamente prontas para colocar no palco, com um nível grande de qualidade artística e um pianismo de pianista profissional. Um tratamento vocal em termos de tessitura e tudo de quem conhece muito bem o instrumento vocal. Não passei o slide, mas já falei sobre isso. Tem três álbuns que constituem peças importantes nesse sentido. Já falei de canções típicas, mas as canções populares brasileiras do Luciano Galê também. O Galê teve uma passagem muito rápida pela vida. Morreu muito jovem, mas deixou esse legado que praticamente coloca ele como compositor na história da música brasileira, que são suas realizações pianísticas de canções populares e canções anônimas. Guerra Peixe foi outro que se dedicou a coleta e realização, tratamento de todo esse material para conserto. Então, o trabalho de realizador, de arranjador, como você quiser chamar, harmonizador dessas fontes, é um trabalho que demanda muito apuro, muito conhecimento. Precisa de fidelidade às fontes originais, de muito apuro na recolha do material ou na reprodução de recolhas que foram feitas por outros folcloristas ou pesquisadores. Se chamava folcloristas na época. Ele precisa de decisões bastante complexas relativas à interferência que ele vai fazer em termos de estilo, de linguagem naquela obra, como que ele vai apresentar. Por exemplo, um Vila Lobos que vai apresentar em Apopé, que é uma canção popular, de uma maneira absolutamente diferente de como cantaria, de como canta, por exemplo, Inesita Barroso na gravação dela, como cantora popular. Sempre faz referências às obras de onde foi extraído, o material. Ele contextualiza, muitas vezes, o processo que ele fez de tratamento das obras. A organização das coleções sempre são coerentes de que fonte que ele tirou. E ele tem um cuidado sempre de indicar os poetas e os autores de textos. Aí vocês estão vendo a grafia do Hermelindo numa das canções dele, que é um lundu... Perdão. Que é um lundu colocado dentro de um dos álbuns de lundu dele. Vocês percebem que é um trabalho também muito grande no entendimento do léxico. Porque, geralmente, o eu lírico explicitado nesses lundus mais populares é um eu lírico desterrado, fruto de égiras, como da escravidão africana, e que está se aculturando e está adaptando as suas condições fisiológicas, filológicas, à nova língua. Então, ele está... Através desse texto do lundu, como vocês podem ver aí, nós podemos até fazer uma evolução, traçar uma evolução até o português moderno. Então, o Afecabe I, ele era centrado na coleção de partituras publicadas ou não publicadas, de outros autores do... Ou seja, do acervo do Hermelindo, da biblioteca dele. No entanto, ele já tinha, como os pesquisadores que estão aqui presentes podem atestar, não me deixar mentir sozinho, eles já tinham os arranjos, muitos arranjos realizados pelo Hermelindo, mas geralmente de outros compositores. O Afecabe II, ou seja, a segunda parte do acervo, ele tem praticamente só partituras manuscritas, com as realizações dele para as modinhas e outras canções. São 24 álbuns de partituras manuscritas. São 509 partituras. A maioria delas são lundus, modinhas, mas, como já disse, também tem outros compositores. Tem um álbum inteiro, por exemplo, de realizações da Babi de Oliveira, algumas já estavam presentes lá na primeira parte do acervo. Ele foi muito próximo da Babi de Oliveira e muitas dessas canções, a Babi de Oliveira tinha escrito a melodia, mas não tinha chegado a completar, a realizar a parte do piano ou nem começou. E o Hermelindo terminou. E tem um álbum de obras de autores diversos. Então, vamos começar agora a fazer um passeio por esses 24 álbuns. Vou falar só as características mais importantes de cada um. A maioria deles foi organizada pelo próprio Hermelindo. Os conjuntos de... os títulos, né? E os conjuntos de modinhas, de lundus, que ele dividiu em álbuns. Alguns poucos não estavam e eu tomei a liberdade de fazer uma organização para a título de apresentação para vocês das últimas coleções. Que eu dei um título baseado no conteúdo, nos autores e etc. Então, vamos lá. A primeira é a modinha cearense. É uma coleção de 10 modinhas, como vocês podem ver, de compositores anônimos para tessituras de voz média. Eu vou fazer um pouquinho rápido para dar tempo de mostrar. As 24, né? São canções recolhidas todas pelo escritor e cronista Edgar de Alencar, lá no Ceará. Depois, o segundo ciclo, Castro Alves. É uma coleção de 13 modinhas, completas, com texto do Castro Alves, de compositores anônimos. Dizem que o próprio Castro Alves era um seresteiro. Que tocava violão, cantava e talvez ele até compusesse algumas melodias. Mas isso a gente nunca vai saber ao certo, provavelmente. Dá para citar aí, chamar a atenção para O Coração, que é um poema que foi visitado modernamente pelo Aquile Pique. E O Pálida Madonna, que está lá nas canções típicas brasileiras do Vila Lobos. Ele tem duas versões, dois arranjos. Isso é uma coisa bastante comum no Hermelindo, no processo do Hermelindo, que é fazer uma, duas, três versões de acompanhamentos em tons diferentes, com, às vezes, uma ou outra mudança de melódico-rítmico. Número três, as modinhas da coleção do Mário de Andrade. São 20 modinhas completas. Todas essas partituras que eu estou falando para você estão completas. Não existe nenhuma partitura incompleta ou inacabada. Está aí a canção Minha Maria, que não especifica o poeta lá, mas ela é, o poema é do Castro Alves, foi um poema visitado também pelo Oswaldo Lacerda. E, dentro dessa coleção, nós temos poetas como Mário de Andrade, Oneida Alparenga, Aldemar Tavares, Soares de Passo, Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu, Castro Alves, ou seja, vários grandes poetas brasileiros. O quarto álbum, Modinhas, ou Nossos Avós Contavam e Cantavam. É uma coleção de 29 modinhas. Eles foram recolhidos pela publicação da imprensa oficial Nossos Avós Contavam e Cantavam da Angélica Garcia. Essas são canções originadas de várias cidades de Minas Gerais. Sabará de Amantina, Bom Sucesso, Corvelo, Passos, Ouro Preto, Bá, Montes Claros e por aí vai. Também com textos de vários poetas famosos. Cinco é o Lundu. É o álbum Lundus. Lundus retirados de vários livros. É uma coleção simplesmente de 39 Lundus completos. Tirados de várias fontes que eu não vou aqui detalhar porque... Aliás, eu quero dizer que essa apresentação foi escrita em forma de artigo e vai estar nos análises desse seminário. Então, os detalhes maiores vocês vão poder ler lá. São retirados de várias fontes que ele cita, todas. E as texturas são para voz grave, média e aguda. Próximo álbum se chama As Mais Belas Modinhas. É o primeiro livro As Mais Belas Modinhas. Coleção de 28 modinhas completas. Extraída de várias fontes, as texturas para voz média e voz aguda. Livro 2 das Mais Belas Modinhas tem 41 modinhas completas. Vocês já estão se assustando por aí, né? Vocês já estão pensando nesse trabalho impressionante de composição, recolha e composição que foi feito por esse homem durante a vida dele inteira e estava desconhecida de nós, né? Até agora, esse repertório. Nós já, nós trabalhávamos com o acervo mais de perto, já tínhamos ideia disso, mas só agora ele foi concretizado completamente, né? Próxima se chama Modinhas de Compositores Anônimos. É uma coleção de 25 modinhas extraídas do livro Canções Populares do Brasil da Júlia Brito de Mendes. São escritas para voz grave e voz média. Próxima, nove, é a Modinhas e Cantigas de Autores Anônimos. É uma coleção de 13 modinhas completas extraídas de diversas fontes, diversas obras. Tem uma delas que é escrita para violão e canto, que é essa, obviamente, aí que está escrito, o título é Música para Voz e Violão. A décima, Modinhas Brasileiras, coleção de seis modinhas extraídas do livro Vozes de Petrópolis, coligidas pelo Frei Pedro Zinzi e com vários poetas famosos também. Próxima é as Modas e Modinhas. É uma coleção, minha gente, de 70 modinhas, extraídas de várias obras, principalmente de obras do Batista Siqueira, grande historiador e estudioso do folclore. Impressionante isso. Depois, o álbum Três Modinhas, uma coleção de três modinhas, óbvio, extraídas de um disco que era da coleção pessoal dele, chamado JK em Serenata. As tessituras são para voz grave e voz média. A próxima se chama Modas e Modinhas Rurais. Desculpa que estava defasado aí o slide. Modas e Modinhas Rurais são três modinhas completas também, extraídas da obra Modinhas do passado do Batista Siqueira. A décima quarta é Modinhas Goianas, é uma coleção de três modinhas, as fontes culturais, as extraídas da obra Fontes Culturais da Música em Goiás, a modinha de Vila Boa de Goiás e as tessituras são para voz aguda, média e grave. A décima quinta Modinhas Goianas, é uma coleção de quatro modinhas dos compositores Joaquim Santana e Walter Sócrates do Nascimento. E também tem um compositor anônimo. Daí nós vamos para as Modinhas Goianas que são variantes. Isso é uma, como já disse, uma constante na obra dele. São modinhas que ele já escreveu e que ele revisita com novo acompanhamento, novo tratamento, nova tessitura e etc. Então, isso simplesmente é uma coleção de 27 modinhas para voz média e voz grave. Aí, Modinhas Goianas que ele toma da obra A Modinha em Vila Boa de Goiás e dá o nome de inédita, são 41 modinhas. Então, olha, 41 modinhas. 18 são as recolhidas por Batista Siqueira. Essa foi eu que organizei, eu acho, assim. São três modinhas completas também recolhidas por Batista Siqueira na obra Modinhas do Passado, escritas para voz média e voz aguda. Daí vem o ciclo Joaquim Santana. É uma coleção de modinhas compostas por Joaquim Santana, um compositor de origem da região de Goiás. São dez modinhas com tessitura para voz média que ele fez a realização. A 20 são as peças para canto e piano do Ramos Kotoko. Isso é uma coleção de 20 modinhas completas que são compostas pelo Raimundo Ramos Filho, que na arte é conhecido como Ramos Kotoko. São recolhidas da obra A Modinha Cearense, a mesma lá da primeira coleção, do Edgar de Alencar, e as tessituras são sempre para a voz média nesse ciclo. Daí vem o álbum que eu citei anteriormente, as canções da Babi de Oliveira. São 15 canções completas que não foram escritas, a parte pianística não foi escrita pela Babi de Oliveira e sim pelo Hermelinho do Castelo Branco. E quase a totalidade delas com a anuência da própria Babi porque ele escrevia, mostrava para ela enquanto ele era viva. Algumas escritas depois da morte dela também. O 22 se chama Modinhas de Autores Diversos. Vejam bem que é uma coleção de 71 modinhas completas. As tessituras são para voz grave, média, aguda, tem autores diversos e poetas diversos como vocês podem ver aí. Ó, muito grande a coleção, absurdamente grande. A 23 se chama Lundus de vários autores, são três Lundus, compositores diversos, como é dito, as tessituras são para voz grave e voz média. e finalmente as canções de autores diversos. Eu dei esse título porque me pareceu um pouco óbvio. Coleção de 12 canções completas para voz grave, voz média, voz aguda, realização toda do Hermelino e vocês vão ver que tem algumas que são de compositores populares, olha, como esse azulão, que a música é do Almirante, o texto é do Braguinha, outras do Gilberto Carvalho, ele fazia bastante isso também, inclusive existem esboços de outras canções populares que ele provavelmente tinha intenção de realizar, mas não chegou a concluir, de outros compositores, vários poetas bastante conhecidos e uma do Cândido das Neves, grande seresteiro brasileiro e algumas canções bastante conhecidas, como Noite Cheia de Estrelas ou Última Estrofe, são canções gravadas por grandes cantores da era do rádio sobre os quais falou tão bem o Ângelo Dias, o professor doutor Ângelo Dias outro dia aqui no seminário e que já tinha uma estética vocal bastante aproximada do canto de câmara naquela época. Então, nós concluímos dizendo que a chegada desse material ela suscitou logo em nós essa urgência de analisar, de organizar e embora nós estejamos agora com essas limitações impostas pela covid, pela pandemia, nós estamos preparando esse material para começar a realmente impactar o ambiente de concertos, o ambiente pedagógico, o ambiente acadêmico, assim que as condições sanitárias permitirem. E nós acreditamos que esse material, essa divulgação e essa publicação desse material, eu realmente quero trabalhar para uma publicação dessas coletâneas, quem sabe em dois, três volumes, consolida o nome do Hermelindo na história da canção brasileira e na produção da canção brasileira, não só como pianista, como colecionador, mas como compositor também, se poderia chamar, arranjador, realizador, harmonizador, mas compositor, por que não? Já que assim é conhecido, por exemplo, Galet, sendo que a maior parte das obras dele que são visitadas hoje são harmonizações de material anônimo ou folclórico. É um material assim, realmente, como eu já disse, impressionante, vocês viram aí a quantidade de obras das quais nós não tínhamos conhecimento e que, bom, realmente, dessa vez, eu estou tendo um cuidado ainda maior do que eu tive da primeira vez com o tratamento desse material, porque é a obra de um autor, né, e que é desconhecido e que eu acho que deve ser publicada, porque, apesar de a divulgação ser importante por meios digitais, compartilhamento desse material com pesquisadores e até com intérpretes, quando você tem uma publicação em livro, você tem um referencial que torna aquilo um pouco mais consistente, né, então é nisso que eu vou trabalhar daqui pra frente com esse material. Professor Mauro, me perdoe ter passado aí um minutinho, mas eu encerro aqui a minha fala. com muito prazer, Lenine, muitíssimo obrigado pelas palavras. Lenine, há algumas perguntas no chat, mas você poderia responder rapidamente a maioria diz respeito ao acesso, tanto a primeira parte do acervo quanto a segunda agora. essa questão do acesso é uma questão complexa porque sempre resvala no problema de direitos autorais, né, nós estamos imersos nesse problema hoje no Brasil. Atitudes e projetos como esses que, por exemplo, faz a UFMG na área de música de publicar, ultrapassar os obstáculos que tem nesse sentido em termos de direitos autorais no Brasil para poder fazer chegar esse material a todos que precisam são louváveis e cada vez são mais presentes, mas mesmo assim ainda são muito pequenos nesse sentido. Nós temos esse hábito de compartilhar, hoje é tão fácil, né, colocar um anexo de e-mail e mandar para uma pessoa uma partitura, mas nós não podemos esquecer que, na maior parte das vezes, nós estamos cometendo até um crime, né, fazendo isso. Porque essas obras são resguardadas por direitos autorais tendo sido publicadas ou não, né, elas têm um autor que deve ser respeitado. A primeira parte do acervo, ela foi toda digitalizada, como vocês podem ver, como eu já tinha dito, e foi criado um grupo de pesquisa com dezenas e dezenas de pesquisadores de todas, de várias instituições de ensino do Brasil, universidades do Brasil, e esses pesquisadores têm acesso a esse acervo digital. Então, perto de você tem um pesquisador que tem acesso a esse material e que, para objetivos acadêmicos e tal, ele pode ceder isso ou compartilhar isso, né, coisas desse acervo. É um acervo tão grande que não dá para compartilhar o acervo completo por nenhuma plataforma de compartilhamento. Ele tem que ser compartilhado num HD externo ou num pendrive muito grande, né, foi como nós fizemos. Então, no máximo, na medida do possível, nós compartilhamos esse material, mas sempre atentos e estando limitados por essas questões do direito autoral. Quando é de domínio público, eu não tenho nenhum problema em compartilhar. As pessoas que me pedem, eu compartilho na hora. O grupo de pesquisa, ele está sendo transferido, eu fiz uma transferência relativamente recente de universidade, da UFPEL para a UFRJ, e ele está sendo atualizado lá no diretório de grupos do CNPq. Então, vocês podem entrar lá no diretório de grupos e encontrar o grupo AFECAB. Logo, vocês vão ver a composição dele e logo, vocês vão poder também pedir para participar de alguma forma. AFECAB é escrito A-P-H, ou seja, Acervo de Partituras Hermelim do Castelo Branco. Então, é A-P-H-E-C-A-B. Eu vou escrever aqui no chat, tá bom? Espero que tenha sido respondido e quem tiver mais perguntas pode me mandar pelo chat ou por e-mail. Muito obrigado. Tivemos, então, as palavras do professor Lelini Santos e daremos continuidade agora com o início da nossa última sessão de comunicação de pesquisa, sendo o primeiro a cargo do Leandro Cabini, recém aprovado no doutorado na Unicamp, com o título O Mistério do Mundo de Denise Garcia e Fernando Pessoa, aspectos... poéticos para a construção da performance. Leandro? Oi, Mauro. A palavra é toda sua e desejo uma excelente apresentação. Muito obrigado, Mauro. Bom dia a todos. Só vou compartilhar aqui a minha janela um minutinho. Dá pra ver? Vocês estão vendo? Obrigado. Bem, então, a minha apresentação de hoje é sobre o presente que eu ganhei da compositora Denise Garcia O Mistério do Mundo com o texto do Fernando Pessoa e ela tem como parceria o professor Ângelo José Fernandes na escrita desse artigo. Bem, a compositora nasceu em 1965 na cidade de São Paulo ela foi aluna da ECA da USP do Ville Correia também depois posteriormente ela estudou na Alemanha e atualmente ela é professora de composição no Instituto de Artes da Unicamp. Quanto a sua produção musical na década de 90 ela se dedicou à música e letra acústica tendo diversas de suas obras tocadas em várias capitais do Brasil e também em muitos festivais no mundo. A partir de 1999 ela voltou a se dedicar à composição instrumental com destaque ao repertório sinfônico. Nos últimos anos ela tem se dedicado também ao repertório de câmara com várias formações envolvendo voz. Então, a seguir a gente consegue dar uma olhada no catálogo de obras de câmara da compositora e a gente percebe muitas diferentes formações instrumentais. Se a gente olhar em Bizuza, por exemplo, é para quatro vozes solistas e uma narradora. O poema sujo é para soprano e trompa. Então, ela sempre explora essas diferenças e esses contrastes entre os instrumentos, diferentes instrumentos e a voz humana. E a gente vê também uma grande predominância da obra dela até agora para vozes femininas. Os aspectos textuais do Mistério do Mundo. A compositora se utilizou do poema Primeiro Fausto do Fernando Pessoa. Essa obra, ela ocupou grande parte da vida da produção do Fernando Pessoa, tendo os primeiros escritos mais ou menos datados em 1908 e os últimos em 1933. A primeira organização dessa obra foi realizada por Eduardo Freitas Costa, primo do Fernando Pessoa. E depois, a gente tem mais outras duas organizações pelo Dulli Colombini e Teresa Cunha. E essas diferentes organizações apresentam aspectos diferentes quanto à organização e quanto mesmo aos versos que a gente encontra. Algumas a gente encontra alguns versos, outras não. a gente vê nessa obra a personagem do Fausto do Goethe, que todo mundo conhece, e ele representa nesse momento a inteligência. E o Fausto nessa obra toda ele está o tempo todo se perguntando da vida e tentando interpretar a vida de uma forma muito intelectualizada. Mas ele, no decorrer da obra, ele percebe que ele não conseguiria compreender a vida dessa forma, que a vida precisa ser experienciada, experimentada. de uma forma para ser entendida, dessa forma para ser entendida. Ao todo, o poema tem 36 versos e, segundo o Souza, ele pode ser dividido em quatro grandes temas. O Mistério do Mundo, o Horror de Conhecer, a Falência do Prazer e do Amor, o Terror da Morte. A compositora se deteve nessa temática do Mistério do Mundo. Ela se utiliza, então, dos versos que estão nessa temática. E os versos utilizados por ela foram do primeiro ao quinto, ao sexto, aliás, décimo e décimos primeiro. Bem, então, dentro dos aspectos musicais, eu quero destacar a extensão da obra, estrutura formal, utilização vocal, melodia, tratamento do texto, harmonia e acompanhamento pianístico. Bem, quanto à extensão, a obra tem a extensão de La 1 a Mi bemol 3, ou seja, ela tem uma ampla extensão vocal. Quanto à estrutura formal, ela é uma canção na forma ABA, e aqui a gente consegue identificar um pouco da utilização das estrofas do poema, e também quanto à utilização da voz. É uma característica muito recorrente nas obras da compositora, nessa, em outras que eu já cantei e tive também, tive o prazer de manusear a partitura e analisar, é essa coisa intercalada entre recitação e canto. Então, a gente vê muito presente na obra da compositora. E ela se utiliza dessa voz sempre partindo da voz falada, isso é uma característica que eu percebo muito. Então, nessa obra, ela utiliza muito os diferentes aspectos da voz, partindo do sussurro até o grito, e a voz cantada também, normal, como a gente está acostumado. Geralmente, uma impostação mais leve ou uma impostação mais pesada, em determinados momentos. Isso, ela deixa muito explícito em toda a partitura. Bem, a melodia, ela está baseada num motivo de segunda menor, esse motivo é recorrente em toda a obra, ele também vai se refletir de certa forma na harmonia, que a gente vai ver depois, e o tempo todo, esse intervalo de segunda menor, ele é presente na construção dessas melodias. Bem, tratamento do texto. O texto, a Denise é uma compositora que se preocupa muito com a prosódia e a colocação desse texto. os textos em toda, em grande maioria das obras que eu pude constatar, inclusive nessa, ele sempre está próximo da fala. Então, a gente não vai ter grandes problemas quanto à prosódia, acentuação, influência desse material. Bem, quanto à harmonia, a harmonia é baseada em uma coleção de notas formada a partir do intervalo de segunda menor. Essa coleção de notas, ela vai formar uma harmonia não tonal, acordes não triádicos, e a gente conseguiu listar 24 acordes ao todo. Então, por esse motivo, a gente utilizou como análise o referencial teórico do Strauss, da teoria dos conjuntos, né, e nós podemos constatar que, dentre esses 24 acordes, que mais se repetem são os tetracordes 0157, 0247, 0136, e o tricorde 026. Bem, então, o tetracord 0157 é o mais utilizado em toda a obra. Ele é usado quase que exclusivamente na parte A da canção, e é repetido inúmeras vezes de forma transposta, e também em diferentes texturas. Aqui a gente vê esse tetracord, nesses acordes blocados, tanto na linha do baixo aqui. Esse acorde tão constante pode ser associado aos questionamentos do Fausto, pois esse se repete a todo momento e sempre está presente nos momentos de mais tensão e raiva do eu-li. Outros tetracordes muito recorrentes são o 0247 e o 0136, e esses vêm geralmente intercalados, eles vêm dessa forma, esse é um trecho da parte B, onde o acompanhamento ele também dá uma mudada. Nós temos também o tetracord 026, que esse também é muito presente na seção B e também na seção A linha, no final. Esse vem também de forma intercalada com 0157, às vezes também de forma sobreposta. Bem, quanto ao acompanhamento pianístico, ele é constituído por notas longas, estabelecendo uma atmosfera estática e estável na parte A da canção. Também ele pode ser remitido ao fluxo de consciência do Fausto, que é como se algo ficasse ali martelando o tempo todo na cabeça do eu-lírico. Em alguns momentos nós temos esse acompanhamento de fusas, que ele recorta esse material, esse motivo de acompanhamento, e essas fusas trazem um elemento de surpresa a essa estaticidade, dando uma dramaticidade também à linha vocal. Bem, o motivo da parte B, ele se distingue um pouco do que vem anteriormente, ele traz um caráter leve e essa nova parte. Nesse momento o eu-lírico se indaga de uma maneira mais leve, como a própria partitura diz, a respeito da vida. Ele começa a compreender que a vida tem que ser experienciada e não intelectualizada para a sua compreensão. E, por fim, no retorno de A, a gente tem esse motivo inicial, que é o motivo mais estático, e com essa finalização, no último compasso, com esse cluster feito em notas brancas. Nesse momento, o Fausto, ele mesmo abismado, ele aceita que o mundo é um mistério de complexidade e cada ser em sua individualidade é o universo, ou seja, ele chega a essa conclusão de que ficar pensando essas coisas não levaria ele a nada e ele tem que simplesmente viver a vida e experienciar a vida dessa forma para ter uma compreensão dela. Bem, e esse, vou mostrar um pedacinho da peça. Aqui, e esse, Quero fugir ao mistério, para onde fugir, ele é a vida e a morte. A dor, algum dia, o mistério de tudo, já me ensina-se tanto do meu ser. Chega aos olhos meus, calma não te perdo, e me desculpa em pernas do universo. O bem e o mistério que atravessa como um suspiro, céus e corações. Chega aos olhos meus, calma não te perdo, e me desculpa em pernas do universo. Chega aos olhos meus, calma não te perdo, e me desculpa em pernas do universo. Chega aos olhos meus, calma não te perdo, e me desculpa em pernas do universo. Dentro de mim vir como se chorasse A noite fria, toda a cor da minha morte o medo Só pra que eu não te falo Tudo que Deus é outra mulher A rebaça aparente a outra É o meu mundo que eu não te falo Amém. 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 Bem, talvez vocês puderam dar uma olhada um pouquinho da peça, né? Nos diversos aspectos que eu apresentei. A diferença dos timbres falatos, né? Às vezes a compositora pede um timbre mais escuro, mais coberto, às vezes ela pede um timbre mais claro e leve, e essa harmonia dela é muito dissonante também. Então, acho que é isso. Obrigado. Parabéns, Leandro, e muito obrigado pela apresentação. Obrigado, Mauro. Nós estamos com um pouquinho de tempo, eu gostaria de saber se o Heitor Coelho já está presente. Bom dia, Mauro. Bom dia, Heitor. Você quer esperar o seu tempo ou você já gostaria de dar início à sua comunicação? Podemos dar início, podemos dar início já. Ok, teremos então agora o Heitor Coelho, aluno da Unicamp, com mestrado recém-defendido, não é, Heitor? Qualificado. Com o texto Relações, texto-música, na canção Oxalá, ponto cantado de um banda de Carlos Alberto Pinto Fonseca. Heitor, tem 15 minutos, mais 5 para perguntas ou falas, mas se você quiser utilizar os 20, as perguntas serão direcionadas para você posteriormente, está bom? Perfeito, muito obrigado. Uma boa apresentação. Bom dia a todos, gostaria muito de agradecer essa oportunidade, de compartilhar com vocês esse recorte da minha pesquisa de mestrado. Vou falar sobre as relações texto-música na canção Oxalá, ponto cantado de um banda de Carlos Alberto Pinto Fonseca. Eu divido a autoria deste artigo com o meu orientador, professor doutor Ângelo José Fernandes. Bom, a canção foi composta entre os dias 29 e 30 de junho de 77, por Carlos Alberto Pinto Fonseca, e foi composta para a voz de baixo, dedicada a Francisco Campos Neto, o baríton Francisco Campos Neto, mas que na época era estudante de graduação da UFMG e era classificado como baixo. Aqui do lado esquerdo nós podemos ver, então, a primeira página do manuscrito que tivemos acesso, com as devidas indicações do compositor. Bom, após a nossa análise de aspectos textuais e musicais da canção, nós chegamos à conclusão que ela pode ser uma representação de uma gíria de um banda. Como a um banda é uma religião que não possui uma instituição centralizadora, ela não possui uma padronização dos ritos, nós tomamos como base as seções básicas presentes na gíria da tenda de um banda de Pai Joaquim descrita por Brito. A fase 1 seria a preparação do ambiente, a fase 2, evocação ou atração de forças, fase 3, movimentação de forças, e a fase 4, encerramento. A canção em questão, ela vai abrangir da segunda à quarta fase. O próprio título já traz essa ligação com a religião, Oxalá, ponto de um banda, Oxalá, o orixá da religião, e o texto é um compilado de quatro pontos cantados para o orixá Oxalá, que foram retirados do livro 400 pontos riscados e cantados de um banda em Candomblé, de 1962. Os pontos são Pemba de Tamanangá, Ó Pumba Branca, Pumbinha de Oxalá, Jesus Cristo, nosso Redentor, Jesus nosso Redentor, Jesus Cristo, nosso Pai. Nessa tabela, nós temos aqui, então, o nome dos pontos, os versos, os compassos de abrangência, e nós fizemos uma análise do caráter de cada um desses pontos, e nós podemos constatar que os dois primeiros pontos, eles possuem um caráter de invocação, que se liga justamente à segunda fase do rito, descrita por Brito, enquanto o terceiro e o quarto ponto, ele já possui um caráter mais explicativo, onde ocorrem alguns diálogos e momentos de oração, que se liga à terceira fase, fase de movimentação de forças, através do diálogo com as entidades. Dos aspectos musicais, eu trago aqui para vocês a extensão vocal, que vai do Mi 1 ao Mi 3, portanto, uma extensão vocal própria da voz de baixo, também importante citar aqui, que segundo o autor Mata e Silva, a nota Mi seria a nota referente ao orixá Oxalá. O compositor, ele se utiliza durante toda a peça, na escala cromática completa, e muitas vezes ele transita entre modos, mas apesar dessa transitação aí, entre os modos, fica passando de um modo para o outro, nos momentos que não temos um modo definido, o compositor sempre busca uma sonoridade com características modais, através de intervalos de quartas justas, quintas justas e oitavas justas, tanto melodicamente quanto harmonicamente. Na parte harmônica, nós vemos isso acontecer muito na mão esquerda no piano, numa região grave, e muito grave. Também notamos o uso de motivos melódicos e rítmicos, que podem fazer alusão a elementos do rito. E também uma constante alternância entre trechos rítmicos com trechos recitativos. Essa parte do uso de motivos melódicos e rítmicos vai ser a parte que eu vou dar uma ênfase maior aqui nessa apresentação. Bom, baseado nesses aspectos harmônicos e melódicos, nos andamentos, nessas mudanças de andamento, e na abrangência dos pontos, nós dividimos a canção em três grandes seções, seção A, seção B e seção A linha. A seção A, ela abrange justamente os dois primeiros pontos que estão ligados àquele caráter de invocação, que será passado na música através de melodias acompanhadas, bem ritmadas. A seção B, ela já tem a abrangência do terceiro e do quarto ponto, que são os pontos ligados a um caráter de conversa, diálogo, explicação e oração. Então, nessa seção, o compositor se utiliza de recitativos e pequenas intervenções do piano com um motivo rítmico, sincopado. E na seção A linha, nós temos o retorno do primeiro ponto, o retorno da capa, e uma finalização. Mais detalhadamente, no período 1 da seção A, logo na Anacruz do compasso 1, nós temos aí essa figura, esse motivo-ritmo, sincopado, muito comum na música brasileira, mas que pode ser entendido, no contexto dessa canção, como uma possível alusão a instrumentos de percussão usados no rito. E esse é um motivo que vai ser utilizado ao longo de toda a canção, tanto na linha do piano, quanto na linha da voz. Nesse mesmo período, também temos uma melodia descendente, que pode representar para a gente a chegada dos Espíritos Celestes ao plano terreno, para o contexto da gira. Então, essa melodia descendente, nesse primeiro momento, representa essa chegada dos Espíritos que vão trabalhar. No segundo período, nós temos a alternância entre o motivo da percussão, dos instrumentos de percussão, e de um novo motivo que pode ser entendido como o motivo dos brados dos caboclos durante o momento de incorporação, que vai ser fortalecido com o texto Jesus, nosso Redentor, no qual fala sobre a chegada dos caboclos. Portanto, nós temos essa alternância entre os instrumentos de percussão e o brado dos caboclos no momento da incorporação. No terceiro período, nós temos aí uma alternância entre o modo frígio de si e o mixolídio de ré, que está ligado diretamente ao texto que fala pomba branca, pombinha de Oxalá. A pomba branca seria a representação de Jesus Cristo, a representação do Espírito Santo, enquanto Oxalá seria o orixá da Umbanda. junto com isso, nós temos essa alusão ao sincretismo religioso presente na religião, no qual Jesus Cristo seria a representação de Oxalá. Também temos aí semifrases descendentes, sempre partindo do ré, que pode representar para a gente, quando colocado nesse contexto, desse ponto, desse texto, a descida do Espírito Santo, que durante o batismo de Jesus desceu em forma de pomba e estaria descendo também sobre essa gira de Umbanda para abençoar esse culto. A seção B, como já falado, ela se contrasta com a seção A, enquanto na seção A nós tínhamos melodias acompanhadas, bem ritmadas, na seção B nós temos a predominância de recitativo e o texto traz para a gente essa ideia de constatações e diálogos. Então, aqui eu trouxe um exemplo, nós temos aqui já uma intervenção entre frases, né, do motivo dos atabaques, do motivo da percussão, e nós temos no texto uma constatação de algum membro, um possível membro do culto, um possível membro da gira, que pergunta, né, meu pai, diga quem é, possivelmente, se referindo ao brado dos caboclos do momento da incorporação. E aí, nós temos uma melodia escrita numa região médio grave, no qual se tem a resposta desse questionamento, são todos caboclos de Aruanda que vieram salvar os filhos de fé. Essa resposta, ela pode ser entendida para a gente como a palavra de Jesus Cristo ou de Oxalá, que é trazida através do médium, né, pelas entidades trabalhadoras que respondem esse questionamento do membro. Depois, nós temos a repetição do texto usando a técnica do falsete, uma série de notas muito agudas para um baixo, né, E esse timbre característico do falsete, junto com essa sequência de notas agudas nesse contexto, nós podemos interpretar ele como sendo o coro de anjos que justamente repetem aquilo que foi falado por Jesus Cristo. E por fim, nós temos a volta da voz plena como uma afirmação do próprio Salvador. Ainda na seção B, como já falado, nós temos aí um diálogo entre a linha vocal e o piano. Então, nós temos as partes em recitativo, na forma recitativa, e a intervenção desses motivos da percussão. A seção A linha, como já dito, é o retorno ao início da música, o retorno ao primeiro ponto. E esse retorno, ele pode trazer para a gente uma ideia cíclica, que se relaciona com o desenho circular de um ponto riscado. O próprio texto Pemba, a Pemba, ela é um giz que ela é usada pelos médiuns para arriscar os pontos das entidades. Só que nesse contexto do ponto, ela também se refere ao próprio ponto riscado, ao próprio desenho do ponto. Então, essa ideia cíclica pode fazer referência justamente a esse desenho circular do ponto riscado. Nesse trecho indicado do compasso 55, nós temos a única melodia ascendente da música, que pode fazer referência à volta dos espíritos das suas moradas celestes e ainda as dissonâncias entre a linha vocal e o piano podem fazer alusão ao desligamento dos médiuns. E no último compasso, nós temos duas terças na mão direita do piano, que podem ser interpretadas como a bênção dos espíritos que finalizam esse rito de umbanda. Bom, é isso que eu tinha para trazer hoje para vocês, referentes a esse recorte da minha pesquisa de mestrado. Espero que tenha sido produtivo, espero que tenha trazido conteúdo relevante na pesquisa na canção no Brasil. Muito obrigado. Reitor, muitíssimo obrigado pela apresentação segura. Nós, diferente das outras comunicações, nós temos um tempo para perguntas e eu queria saber se alguém tem que olhar no chat. Estão dando parabéns para você. Obrigado. seu pai está online também. Ah, pai coruja, tem que assistir tudo do filme, mesmo na distância. Rebeca, dando parabéns. Bom, então, nós passaremos agora para a próxima comunicação que é da Melina Feixoto, doutoranda aqui pela Escola de Músculo da UFMG, com o título Eunice Catunda e sua canção para canto e piano Incelência dos Cravos e Rosas. Essa obra que ela já gravou, inclusive. Melina, você está aí presente? Estou, estou aqui, Mauro. Bom dia, deixa eu me preparar aqui. Posso compartilhar a tela? Sim, só uma dúvida, o vídeo, eu que vou compartilhar ou você também? Não, é só o vídeo, porque o vídeo eu não consigo, mas é só no final. Então, está pronto. Então, está pronto. Obrigada, vocês estão me ouvindo? Estão vendo? Sim. Tá, bom dia, eu sou a Melina Peixoto e quero, antes de tudo, agradecer ao professor, meu orientador, Mauro Chantal, que tem me guiado aí com muito carinho, dedicação, durante toda a minha jornada na faculdade, desde a graduação, agradecer também às professoras Mônica, Luciana e Aguida, que não está aqui no momento, por ter conduzido esse caminho da canção brasileira dentro da escola e, consequentemente, na minha própria vida. e o trabalho delas é maravilhoso, sempre foi muito presente na escola. Então, meu trabalho aqui no seminário é Eunice Catunda e sua canção para canto e piano em Excelência dos Cravos e Rosas, o olhar delicado da compositora sobre um ritual fúnebre. Passou? Só para eu saber que deu certo. Sim. Então, Excelência dos Cravos e Rosas é a peça inicial de quatro cantigas de velório da compositora Fluminense Eunice Catunda e, neste livro que vocês estão vendo a capa, em Eunice Catunda, musicista brasileira, o musicólogo Carlos Cater publica um material inédito contendo a biografia da compositora e, através desse contato com o Carlos Cater, desde 2006, ele nos cedeu várias cópias de canções manuscritas da compositora e, dentre as quais, o ciclo Quatro Cantigas de Velório. Então, o nosso objetivo principal é a divulgação de um estudo sobre as características principais dessa peça aqui nesse trabalho e a busca por elementos que promovam uma performance, sugestões para uma performance aprimorada da canção no nosso modo de ver, né, a canção, além de uma edição de partitura que se encontra atualmente manuscrita. Então, esperamos contribuir também para a divulgação do nome da compositora, cuja maior parte da obra encontra-se ainda manuscrita, ainda distante da prática de performance na academia e salas de concerto. Eunice Catunda, compositora e pianista dedicada à divulgação da música contemporânea brasileira. Eunice do Monte Lima, nascida em 14 de março de 1915, no Rio de Janeiro, iniciou seus estudos com a Mima Oswald, que era filha do Henrique Oswald, aos cinco anos de idade e, aos nove anos, ela passou a estudar com Branca Bilhar, num pensionato de estudantes de música. E aqui nós temos um relato dela, do livro do Cater, que diz, foi lá que aprendi a amar e apreciar em todo o seu valor certos aspectos da música popular brasileira. A Branca era a sobrinha do grande Sátiro Bilhar, o boêmio seresteiro, conterrâneo de Catulo da Paixão Cearense, de quem era amigo. Sátiro era extraordinário violonista, compositor e poeta. Só um segundo, gente. Desculpa. Helena, por favor, não manda isso agora, não, está atrapalhando a tela da mamãe. Obrigada. Podemos anotar, então, nesse relato da compositora, o contato com a música popular estabelecido em sua juventude e que vai permear parte da obra da compositora, inclusive na fase na qual era integrante do grupo de vanguarda Música Viva, que nós vamos citar daqui a pouco. Aos 13 anos de idade, a Eunice Catunda, ela iniciou seus estudos de piano com o grande, famoso crítico musical Oscar Guanabarino, estreando, então, como solista, com 13 anos, estreando como solista em concerto à frente da Orquestra Municipal do Rio de Janeiro. Com Camargo Arnieira, ela estudou música brasileira e o texto nacional, ganhando, assim, uma paixão pelos estudos, pelas publicações de Mário de Andrade, inclusive sobre o ensaio sobre a música brasileira, que ela, depois ela até cita isso no livro como o ensaio sobre a música brasileira, sendo o livro de cabeceira dela. Segundo o Cater, é com o Guarnieri que ela aprende com o músico nacionalista o respeito pelo texto nacional, a compreensão do brasileiro, isto é, da música brasileira como fenômeno original e autêntico, e a importância de Mário de Andrade, cujo ensaio sobre a música brasileira torna-se fonte de referência constante. Bom, no ano de 44, Catunda é apresentada à Vila Lobo, sendo recomendada tocar as músicas de autoria dele mesmo e outros brasileiros na Argentina. E a partir dessa oportunidade, ela se torna reconhecida como uma das melhores intérpretes de música contemporânea brasileira, e tendo estreado peças desses compositores e dela mesma nos Estados Unidos e na Europa. Catunda conheceu o compositor alemão Hans-Joachim Kohlreuter, fundador do grupo Música Viva, que era um grupo no qual a atuação da compositora se deu por um período curto, mas de forma muito expressiva, destacando-se então ao ganhar o prêmio Música Viva para jovens compositores com a cantata dela chamada Negrinho do Pastoreiro. Então aqui cabe uma notinha sobre o grupo Música Viva, que foi fundado em 1938 pelo Hans-Joachim Kohlreuter, e tinha como objetivo a divulgação da música contemporânea com a participação de músicos como Claudio Santoro, o próprio Guarnieri, Guerra Peixe, e esse grupo realizou concertos, encontros, cursos, concursos, e até um programa de rádio com intuito pedagógico, entre outras. A compositora abandonou o grupo Música Viva no ano de 1950 e foi para a Bahia numa viagem com interesse em se aprofundar sobre a temática folclórica. E dessa forma ela acaba que ela seguiu os conselhos de Mário de Andrade na sua tese de fundamentação sobre o conhecimento da cultura binacional, que ele sugere isso no ensaio e ela cumpriu isso. E esses conhecimentos foram incorporados por ela nessa ocasião e permaneceram e enriqueceram a sua escrita para sempre. Depois vocês vão entender que a Eunice Catunda foi colhendo em vários momentos da sua vida de estudante, de composição, aquelas várias linhas de linguagem musical e isso foi servindo como, não como ferramentas diretas, de técnicas, mas como inspirações para suas próprias ideias. em seu catálogo de obras nós vemos que entre os anos de 1950 e 1960 ela compôs mais de 50 obras entre peças de câmara, orquestrações e canções. As canções estão aqui descritas, não vou ler todas não para não ficar demorando. Na década de 70 a 83 nós encontramos mais 22 peças, dentre elas a série de canções para canto e piano, quatro cantigas de velório em excelências, das quais a primeira é nosso objeto de pesquisa aqui. E Catunda nos deixou obra de grande valor apesar de pouco conhecimento pelo público, principalmente o público de hoje, e ela se dedicou à divulgação de obras inéditas de compositores nacionais. Sobre o ambiente composicional de Incelência dos Cravos e Rosas, a nossa observação, desculpa, o título, sobre o ambiente composicional de Incelência dos Cravos e Rosas e nossas observações sobre a relação texto-música dessa canção. Então, é o seguinte, datada de 1972, Incelência dos Cravos e Rosas é a peça inicial de quatro cantigas de velório. E como canção inicial de um ciclo, ela apresenta uma temática com caráter de abertura, com uma linha solene, melódica, nós vamos escutar depois, descendente em andamento calmo que nos apresenta seu motivo nobre, no sentido de função social, porque as Incelências elas têm uma função social que depois nós vamos comentar. Então, a primeira desse ciclo de quatro cantigas de velório é a que nós vamos falar aqui, e a última, Incelência das Ave Marias, foi meu objeto de pesquisa no mestrado, foi um dos objetos de pesquisa no meu mestrado sobre orientação da professora Margarida Borgon. Apesar de Catunda ter se dedicado à apreensão desses elementos da música popular brasileira, nosso folclore, e ter integrado um círculo de compositores de música do Decafônica, igual ao Grupo Música Viva, refletindo dessa escola e sim em algumas composições, ela nunca restringiu sistematicamente seus interesses a uma linha estética. Podemos dizer que a sua música oscilou por entre conceitos estéticos e culturais, e assim, realmente ela utilizou as várias técnicas e recursos e temáticas como ponto de partida para as suas próprias concepções. Seguindo os conselhos de Mário de Andrade, ela viajou para o nordeste do país, interior de São Paulo, e pesquisou sobre o folclore nacional, recolheu, assimilou isso nas suas composições. Bom, encontramos neste livro Trabalhos Fúnebres na Roça, de José, Nascimento de Almeida Prado, outro Almeida Prado, os textos das quatro canções do ciclo do qual a excelência dos cravos rosas é integrante, esse ciclo Quatro Cantigas de Velório. E de maneira sequencial no livro, sabe? É muito interessante. Dessa forma, é possível que esse livro, a gente não sabe, mas é possível que esse livro tenha sido a fonte da qual Catunda tem retirado a parte narrativa, né? O livro contém descrição dos costumes folclóricos da região do sul do estado de São Paulo, relacionados à preparação dos corpos defuntos. E esse autor, ele apresenta uma descrição para incelenças como sendo rezas cantadas, entoadas no trabalho fúnebre, chamado de guardamento de defunto, que inclui rezas cantadas ou rezadas em voz muito baixa, muitas e variadas, tipicamente sertanejas, tristes e belas, com aquele cunho característico de religião e de respeito. Então, na presença do corpo do defunto, exposto na casa dos familiares, sendo visitado dia e noite, um padre com qualificação vocal de baixo ou barítono, acompanhado de poucos homens e mulheres, eles formam um conjunto vocal responsável por entoar os cantos, ajoelhados de frente a um pequeno altar improvisado. Achei interessante porque o trabalho anterior, esqueci o nome do comunicante, desculpa, estava me preparando aqui, ele falou justamente uma temática, seguindo aqui, a mesma temática de conhecimento espiritual, um outro viés aqui, mas eu achei bem interessante um atrás do outro, os trabalhos, no caso aqui, o trabalho desse grupo é fazer a passagem daquele espírito para o mundo, para o plano espiritual, eles fazem ali de uma forma que haja um ambiente não dramático e pesado, mas de forma que aquilo vire algo mais confortável para todos naquele ambiente. Então aqui a gente apresenta um trecho da melodia e letra extraída de uma incelência presente no trabalho Os Púnebres na roça no livro e aqui abaixo na outra imagem a partitura manuscrita de incelência dos escravos e rosas da qual a gente pode verificar que o texto é praticamente o mesmo, né? Você imaginar que tem um monte de incelências, no livro tem várias e coincidentemente as quatro incelências estavam sequenciadas ali. Então a gente apresenta aqui o texto de incelência dos escravos e rosas de forma versificada para a gente poder visualizar aqui à esquerda catunda e à direita o livro de prado. A gente eu tenho que falar aqui também nesse ponto que o livro apareceu para mim meio que assim magnetismo ele foi trazido até mim porque eu comprei ele num sebo pela internet e sem ver o conteúdo do livro eu comprei pelo título, né? E quando eu abri eu encontrei os quatro textos das quatro incelências em sequência eu acho isso inacreditável então podemos considerar que Catunda também tem utilizado a mesma reza cantada apresentada por Prado mas ela preferiu registrar com uma linguagem mais culta substituindo a palavra fro por flor e além de adaptar algumas regras de concordância então ao observarmos o texto notamos a forma como a canção se porta como um movimento inaugural do ciclo de incelenças ao dizer que nesta casa achei sugestiona-se ao ouvinte a sensação de recém-chegada ao ambiente do velório no qual o cenário nos oferece a visão das flores você se imagina entrando naquele ambiente e a primeira coisa que você vê não é o defunto a primeira coisa que você vê é o movimento as flores rosas e laranjeiras e a presença dessas flores oferece um efeito sinestésico a visão olfativa a visão a vocalização a audição e a questão olfativa também gerada pelas palavras cravos rosas flor de laranjeira não sei se já tiveram oportunidade de sentir o cheiro dessas flores mas a flor de laranjeira nossa é muito maravilhoso mesmo e tornando o ambiente de tristeza então quase que imperceptível porque a doçura dessas flores desse ambiente faz com que a melodia nos traz uma outra imagem não você não vai ver um defunto você vai ver todo um ritual doce suave sabe e sobre um outro item aqui sobre a questão do modo eólico utilizado na canção e a gente lembra que Mateson é um grande teórico do discurso musical que relaciona o modo eólico a um afeto de sensação respeitável serena e confortável embora lamentosa eu acho que cabe perfeitamente para essa canção o ambiente grafado pela compositora logo no início da partitura andante calma e nesse ponto também inicia-se o trecho abram a porta deixem o vento entrar percebemos um movimento mais sincopado na linha do piano até o momento em que são pronunciados os anjos que poderão ser vistos pela ocasião da condução da alma quer dizer eles realizaram todo aquele pedido e agora deixa os anjos vamos abrir a porta para ver os anjos passarem para eles poderem levar os anjos para poderem levar essa alma para o lado deles e esse prenúncio da visão dos anjos é caracterizada por esse ornamento que está marcado na figura aqui em ver e anjos esse arpejo bom, digno de nota também é a presença da melodia no início essa melodia linda que repete sempre todo mundo fica com ela na cabeça quando a gente escutar a música um pouco mais é muito bonita e ela aparece em vários momentos sempre em momentos de silêncio de silêncio ou de sustentação de nota para poder ser ouvido mesmo muito bonito nossa edição e seu aparato crítico e nossa edição da partitura que a gente fornece no final do artigo a ser publicado nos anais nós nos detivemos a uma versão com vistas a facilitar a leitura do intérprete e para tal a gente traz um aparato crítico como nos sugere Carlos Alberto Figueiredo sempre sobre essa questão do aparato crítico e nós elucidamos aqui algumas decisões que foram tomadas no momento da digitalização da partitura e que se configura como alterações frente ao manuscrito nós encontramos o texto da linha vocal grafada acima do pentagrama e as indicações dinâmicas abaixo então a gente prefiriu inverter essas disposições localizando de forma contrária para que a grafia seja mais parecida com a que atualmente a gente vê nas partituras mais modernas para a visualização se tornar mais fácil e a gente acrescentou também numeração de contagem de partitura desculpa de compassos e também o nome da compositora no início da canção com as suas datas de falecimento e nascimento nascimento falecimento as considerações finais ao longo da vida da compositora Eunice Cartunda ela realizou esse aprofundado estudo sobre elementos de diversas linguagens musicais ela era extremamente estudiosa e ela assimilou e empregou várias abordagens como recursos para atingir a sua concepção pessoal então ela ela colheu vários momentos e a gente pode citar aqui essa frase o folclore limita as pessoas no caso aqui do estudo do folclore para mim ele representa a possibilidade de amplificar nosso universo criativo então assim ela coletou esse trabalho mas ela não se restringiu a utilizar elementos melódicos do folclore elementos rítmicos daquele folclore exato a gente também não tem conhecimento se ela ouviu uma excelência acontecer ali ao vivo mas o que eu quero dizer é que ela acolheu várias linhas estéticas e trouxe aquilo para o seu universo e criou a sua composição a sua música a sua linguagem né desculpa empregando então também o modalismo acho que é no outro slide não não é não empregando ela ah tá desculpa é aqui mesmo ela empregou o modalismo que é um sistema fortemente relacionado ao ambiente sacro né e o que nos insere numa esfera de solenidade respeito né com o qual o devoto entoa suas orações pela interseção do difunto daquele espírito e tal a melodia delineada no entorno das flores toda essa questão das flores que surgem ali dá esse colorido é sinestésico né essa e é delicado né essa fala falar das flores né e ela enfatiza palavras no texto que dão importância a uma possível visualização dos anjos né é aquela que eu falei sobre o ver os anjos passar ela sempre dá esses arpejos muito bonitos que traz essa sensação de os anjos né e a canção ela cumpre a função como incelência né que é quase que como a canção também pudesse cumprir o mesmo papel que aquela incelência folclórica se destina né então eu sinto muito isso e para tais efeitos a nossa principal sugestão é que os intérpretes levem em conta o caráter religioso sério da canção mas mantendo uma atmosfera suave leve na posição de admirador e de pedinte né humilde pedinte então a fim de proporcionar um maior conhecimento sobre a incelência nós aproveitamos para inserir o link de uma performance da qual nós nos dedicamos na verdade eu e como pianista professora Patrícia Valadão realizada no ano de 2009 aí dois mil anos atrás no auditório da escola de música da UFMG por ocasião do meu recital de defesa de dissertação de mestrado cujo tema foi a obra de Eunice Catunda só lembrando que essa gravação ela foi feita há 11 anos atrás o vídeo também se eu não me engano e é uma compilação de imagens meio esdrúxula com fotos minhas super antigas gente essa pintura essa pintura que inicia o vídeo é da mãe de Eunice Catunda muito bonita era uma pintura chamada Grauba em Monte Lima e por fim com esse trabalho nossa intenção é ressaltar a importância da obra de uma compositora ainda pouco divulgada abordando uma de suas peças mais repletas de significado pela força com que ela consegue dar a um rito de folclore do nosso país elevada a uma roupagem musical em forma de canção de câmara é isso referências obrigada Mauro se você puder colocar o vídeo eu vou parar de compartilhar a tela Melina eu vou colocar aqui pra você tá bom tá joia compartilhar a tela parei né sim obrigada Melina depois você coloca suas referências sim coloca sim eu vou colocar no mudo aqui obrigada Celina Elias desculpa mas pra mim tá bem cortado aqui parece que o Mauro voltou se ele quiser compartilhar voltei voltei eu vou compartilhar é tá meio mole pode parar Elias então eu perdi o acesso gente já é a quarta vez agora pronto Mauro você põe no mudo também quando você liberar o vídeo obrigada oh mãe sen Legenda Adriana Zanotto 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 E entre eles destacamos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto